O que é IP e o prisioneiro, parma que ele canta bonito com Robertinho e seu regional, que beleza! Quando há muitos anos foi aprisionado nesta cela fria Do segundo andar, da penitenciária, lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um empeito e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cibó Parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Joga a tua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Depois me traia E minha janela De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Só uma diferença Joga a tua seiva Joga a tua seiva Joga a tua seiva Joga a tua seiva